Você sente medo, do teu lado eu estou E é bom que você saia lá, que eu sigo a sua dor Também nunca se esqueça, que o mar possa acalmar E eu sei o tempo, na vitória de pegar Esse tempo é necessário, pra te agradecer E depois tem novidades pra você Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Eu estou, pai, me comece a chorir